Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu tá chegando agora de paraquedas E falou, tipo, meu Deus, quem é esse cara que tá falando? Mano, se inscreve aí que vocês não vão se arrepender, beleza? E já convido também a me seguir aí no Instagram, tá aparecendo aqui, BasicaBaits, beleza? Mano, tem novidade lá no Instagram, então dá uma olhadinha Uma coisa importante também, eu tô aqui pra falar do Eu Crio Meu Estilo, mano, é um site e tem o Instagram deles Tudo vai tá na descrição, gente, beleza? Então, não precisa sair correndo digitando ali, vai tá na descrição Eu vou mostrar como é que é o site, galera, eu tô amando assim, ó, as coisas do site, meu Deus do céu Eu quero muito, assim, ó, eu vou mostrar pra vocês e eu vou chorar durante o vídeo, pra vai que eles me mandem, né? É nóis aí, ó, Eu Crio Meu Estilo, é nóis, brincadeiras à parte, galera Eu vou mudar a tela aqui e eu vou falar um pouquinho do site pra vocês, então, bora lá Galera, a gente já tá aqui no site, Eu Crio Meu Estilo Mano, gente, assim, ó, tem cada coisa linda, eu vou mostrar pra vocês agora, na moral Já estamos aqui no site, olha só que coisa linda, gente Tem essas canecas, mano, eu sempre quis ter essas canecas de gel, tá ligado? Assim, ó, é sensacional Uma coisa muito legal é que tem em todos os times, mano, ó, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, eu sou torcedor gremista, né, mano? Aqui, ó, torcedor gremista E olha o que tem do Grêmio Caneta Aquela caneca com escudo Nossa, mano, olha só, olha que coisa linda, gente Meu Deus, é chaveiro É o mousepad, galera, mousepad, tem vários estilos Porta cartão de couro Porta CD escuro do Grêmio, mano Olha essa garrafinha, gente, pelo amor de Deus Ô, você é louco, mano Olha isso, gente Porta foto Cara, olha, não, olha esse kit churrasqueiro, mano Olha essa coqueteia, nossa senhora E esse não é nem o foco Mas enfim, vamos voltar, vamos voltar Voltando ali, ó, pro site, mano Tem muita coisa, muita novidade E principalmente, olha isso, mano Olha essa novidade aqui, ó Que é a camiseta vestido, mano É a novidade deles aqui que eu achei sensacional, né, mano Na moral Inclusive, se eu não me engano, vai ter moletons também, mano Vai ter moletons Recebi no meu ponto aqui, ó, moletons É, tô louco pra ver também, mano Ia ser top Mas é muito bonita essa camiseta arara, mano Na moral Deve ser bem levezinho, assim, pro verão, né Mas enfim, vamos voltar pro site É muita coisa, gente Eu vou tentar dar uma resumida Mostrar pra vocês Caraca, mano Vamos aqui, ó Camisetas personalizadas Vamos começar por isso aqui Gente Camisetas baby e kids Olha aqui, ó Pras criancinhas Mano ABCD Eu adorei, mano Olha como se reinar O seu dragão Que coisa linda A das mamadeiras Essa aqui é sensacional, mano Olha só que coisinha linda, mano É tipo um esqueletinho E tem doce O coraçãozinho Mano Linda demais E aqui tem os... Gente, o que eu gostei Do Eu Cri O Meu Estilo É que tem sempre Muita variedade De tamanho Pra te escolher Olha só Por exemplo Infantil Tem aqui, ó Um Dois Até oito Dez anos Entendeu? Tipo, olha aqui, ó Dez anos Oito Seis Quatro Cara, é muita opção Isso eu gosto demais Opa, peraí que eu dei spoiler ali, ó Deixa eu ver Eu tô com tanta aba aberta Deixa eu ir fechando as abas aqui Senão vocês vão ver os spoilers, né, gente Por exemplo, aqui, ó Vamos aqui, ó Camiseta de Games Sou gamer, né, mano Aqui é nóis, é gamer Gente, tem do Angry Birds Pokémon Cough Dirty Counter Strike Gears of War GTA Dormir não dá XP Adorei, mano Tem do Dota Guitar Hero Good of War Do Is Mario O Noob Nintendo Pikachu As carinhas do Pikachu Sorrindo Brabo Mano Player Cara, essa do Player 1 e Player 2 Eu já tô imaginando Eu e a Duda Eu com Player 1 Ela com Player 2 Ali os coraçãozinhos Agentes de casal Gravando Cara, eu já tô indo à loucura aqui, gente É muita coisa legal Na moral E, por exemplo Uma coisa que eu adorei Se eu clicar aqui, ó Player 1 Vai mostrar pra vocês A variedade de tamanhos Olha só, galera E uma coisa muito importante É parcelamento Pode ser feito pelo PagSeguro Ou seja É o jeito mais fácil Seguro E, mano E o melhor de comprar Na internet Que é o PagSeguro E tu ainda pode parcelar Aqui, ó 5, 6, 9 Meu Deus 11 vezes sem juros, galera 11 vezes sem juros Tá aqui, ó Vocês tão vendo, mano Olha que coisa Ó Uma delícia Enfim Temos aqui, ó Camiseta tradicional P Baby look feminina Cara, tem vários tamanhos, mano Tipo, ah Tu quer uma baby look Tu quer uma camisa Camiseta manga longa Camiseta manga longa, gente Tem várias opções Tipo, ah Eu quero uma camiseta manga longa preta Tá aqui, mano A preta Ah, eu quero a verde Mano Tem de tudo Camiseta tradicional Eu quero uma camisa tradicional Aqui, ó Player 1 Ah, mas eu quero branca Mano Vai ter branca Vai ter Esse modelo tem amarelo Azul Branca Preta Gente Cara, dá pra combinar Assim, ó Demais Tem regata feminina Olha só A regata feminina Daí tem a regata masculina machão E a regata masculina tradicional Gente Vocês tem noção da quantidade de opção que tem? E os tamanhos G, GG Este G E super grande Mano Eu tô sem fala, cara É muito, muito bom isso Tipo, geralmente tem É P, M e G Cabou os tamanhos Não Tem aí, ó É P M, G, GG E, X, G Super grande Caraca, mano É muito bom isso É tipo Abrange todo mundo Tá ligado? Tu quer regata A regata mais Machão A regata normal Baby look Camiseta normal Gente, tem Mangalonga Gente, uma coisa que eu nunca vi Tu botar na De manga longa Cara, eu quero pro inverno já, mano Vou fazer minha coleção aqui de camisa Mas, enfim Eu tô animado falando Porque realmente eu gostei Tem as camisetas, mano Isso aqui eu achei sensacional Olha os bichinhos, mano O melhor Tudo tá por frete grátis aqui, gente, ó Vamos pegar aqui, ó Do AdDog, mano Esse aqui eu adorei Daí tem os tamanhos, ó Manga curta Cara, até os bichinhos, mano Olha que coisa linda AdDog Tem as cores, ó Preto Vermelho Mano, eu adorei É os ossinhos que formam um negócio da Adidas Aqui, né Daí tem aqui, ó Pescoço 28cm Daí tu vai fazer a medição no doguinho, né, mano Não vamos botar nada apertado nele Mas, gente Tem vários tamanhos também Então é super Não é só pros pessoas Pros doguinho também, gente Cara, eu sinceramente Eu amei, mano E tu ainda pode personalizar você mesmo Escolhe aqui, ó O produto Ah, eu quero a camisa tradicional Beleza Uma da camisa tradicional Vou fazer a camisa do canal Aqui, ó A camisa tradicional O tamanho M A cor Eu quero Ah, vou fazer preto E a quantidade Sei lá Vou fazer uma promoção Pros inscritos Eu vou fazer 10 camisas Daí eu vou escolher Tipo, ah Vai ter imagem nas costas? Não Não vou fazer Só na frente Vai ter imagem na manga? Vai Daí eu escolho arquivos Eu escolho texto Gente Dá pra personalizar Muito, muito Enfim Ahn Deixa eu fechar aqui Que eu não quero personalizar Mas, cara É muito top, gente Tem de tudo Assim, ó Na moral Tem de tudo mesmo Curta a vida Nossa Tem as de frase Gente Assim, ó Eu curti tanto Tanto Por favor Eu crio meu estilo Me envia algumas camisetas Fala, Rafa Seleciona umas 5 aí pra ti Pra tua namorada Pra vocês gravarem Tirar umas fotos top Gente Eu adorei, mano Essa premissa De fazer tanto manga comprida Como manga tipo Assim, ó Normal, né Manga curta Eu tô amando, mano Eu já quero Fica a dica aí Já quero, hein Ahn E era isso, gente Eu recomendo Eu crio meu estilo Na moral Assim, ó É demais isso, mano É muito democrático Tem vários tamanhos Tu pode personalizar Tem várias cores Assim, ó Pode parcelar 11 vezes sem juros E o melhor de tudo É que tá escrito aqui, ó E o frete tá grátis, mano Aproveita Eu sou geek Mano Frete grátis Olha o selinho ali, ó Que bonito Na moral mesmo, gente Adorei Preto Nossa senhora Enfim Vou cortar aqui Botar pra tela cheia, né, gente Eu já tô aqui falando demais Eu já tô surpreso É surpreso, gente Eu tô olhando Praticamente com vocês também Algumas estampas Eu não tinha visto Eu tô vendo agora Tipo aquela do Eu amo geek Gente Sensacional Eu crio meu estilo Assim, ó Eu já quero É isso É o que me define Vendo o site, mano Eu já quero E uma coisa muito legal Que dá pra personalizar Os tamanhos Eu vou bater nessa tecla Tem todos os tamanhos possíveis Todos os tipos Manga curta Regata Manga longa Gente, assim, ó Perfeito E tem as camisetas, mano Isso aí me matou, gente Tem de time Então, tipo Tu vai fazer uma compra grande Por exemplo, pro Natal Já faz um bolão, mano Faz um bolão Compra pra toda a família De aniversário Vai fazer um bagulho legal Já faz tudo por aí Numa única compra Porque tem pra toda a família Tem pra todo mundo Até pros doguinho Pra bebê Pras crianças Pro tiozão do churrasco Tem coisa de churrasco De time Então tem pra todo mundo mesmo Enfim Espero que vocês tenham gostado Lembrando que Eu Crio Meu Estilo Vai tá na descrição Tanto o Instagram Quanto a loja Então dá uma conferida Que vocês não vão se arrepender Beleza? Enfim Então era isso Deixa o teu like Valeu Falou E fui